E aí galera, hoje eu vou trazer algumas ferramentas que vocês vão usar para desenhar, que vão deixar seus desenhos melhores ou fazer com que você desenhe mais rápido usando o Autodesk, desenhando pelo seu celular mesmo. E a primeira ferramenta que é necessário que a gente saiba para desenhar é a de camadas. A gente clica, vai aparecer essa barrinha aí na lateral e você tem ali uma quantidade de camadas que você pode criar. E é sempre importante lembrar que a camada de cima tem prioridade na de baixo, isso vai ser bem importante nas dicas que eu vou colocar mais para frente também. Vão ser quatro dicas e uma dica bônus, mas é importante que você veja as outras porque a bônus ela não tem como funcionar se você não saber como funcionam as outras quatro. Eu fiz uma técnica básica aí de esboço, de rosto, para vocês saberem mais ou menos como funciona as camadas. Eu fiz esse esboço na primeira camada e estou diminuindo aí a opacidade, para que a gente possa desenhar na outra camada sem que os traços da camada do esboço nos atrapalhem. Se você colocar as duas na mesma opacidade, você não vai conseguir desenhar, vai acabar se confundindo. Então a gente diminui a opacidade da camada de esboço e constrói na camada de cima o traço definitivo e em outra camada a pintura. Assim a gente não vai ter o traço prejudicado quando for desenhar. Resolvi fazer ali os olhos, o nariz e a boca de um personagem aleatório, alguma coisa que eu resolvi construir, mas para a gente ter uma noção de como funciona isso. Vou fazer a orelha dele aqui também. E agora vem uma parte muito importante, principalmente se você costuma postar seus desenhos, colocar em algum lugar, que é quando a gente deixa oculta a camada de trás, a camada do esboço. Você pode apertar aí nesse botãozinho, né, esse símbolo que parece um olho, ou você pode mesmo ali no manual diminuir ao máximo a opacidade, que não vai aparecer o esboço do seu desenho, vai aparecer só o definitivo. Isso é muito útil também quando a gente vai pintar, porque se deixar ali o traço do esboço e tudo, causa um pouco de confusão quando você vai fazer a pintura do seu desenho. E aí você pode diminuir a opacidade ao máximo ali no manual mesmo, caso você não queira apagar a camada, queira só deixar ali. Ou você pode apagar, porque você aperta e segura a camada e arrasta para o lixinho ali naquela barrinha lateral. E agora você pode estar se perguntando quantas camadas eu posso ter para fazer o meu desenho. E isso vai de acordo. Quando a gente vai ali em criar novo arquivo, você vai no personalizar e ali tem mostrando a quantidade de camadas que você pode usar. Elas variam de acordo com o tamanho da folha que você está usando. A segunda ferramenta que é útil para você, é a de formas e pintura. Eu não costumo usar as ferramentas de forma, porque eu prefiro fazer os traços à mão mesmo, os círculos, os etangos, mas vou usar aqui para mostrar para vocês essa ferramenta que o programa tem, que é de simplesmente você arrastar ali a forma geométrica que você quer fazer. E meio que vai aparecer no automático a forma que você quer e você pode ir ali em preenchimento, escolher a cor que você quer que seja pintado ali no balde de tinta e apertar, pressionar no centro da figura que você escolheu, que assim vai pintar automaticamente a forma geométrica. Então eu resolvi desenhar ali a mão mesmo, uma espécie de losango, para que vocês vissem que tem como pintar também por dentro os desenhos que você mesmo faz à mão, caso você também não goste de fazer usar essa ferramenta para as formas geométricas de maneira automática, você gosta de desenhar na mão mesmo. Então eu resolvi pegar ali novamente, escolher a cor e aplicar a pintura nessa forma geométrica que eu também desenhei. Então é possível você fazer isso também nos seus desenhos, desde que seja na mesma camada. Mais para frente vocês vão ver o porquê que é tão importante essa parte de camada, principalmente na pintura, mas essa é uma ferramenta que é importante para você usar para facilitar as suas pinturas. E agora vamos para a ferramenta que economiza muito tempo quando a gente está desenhando, que é a de camadas e pintura. Isso ajuda demais quando eu vou desenhar, porque às vezes você não precisa ficar apagando ali uma pintura que você deixou passar ou alguma coisa assim, você simplesmente pinta numa camada superior e a de baixo não vai aparecer. E cara, se esse vídeo está te ajudando de alguma maneira e você é novo aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve aí, porque toda semana a gente tem conteúdo de desenho aqui. E aqui eu resolvi pintar esse retângulo de azul mesmo, para mostrar como funciona mais ou menos esse mecanismo de pintura por camada. Eu falei da importância das camadas justamente por isso. Se você colocar aquela ferramenta de preenchimento e de cores na camada de baixo, vai pintar o fundo e não o desenho, precisa ser na mesma camada. Então eu preenchi o retângulo de azul e eu escolhi a cor vermelha para pintar por cima, porém, na camada de baixo. Preenchi novamente ali o fundo, porque está numa camada diferente, mas agora eu vou pintar ali por cima e vocês vão notar que mesmo eu pintando não vai aparecer no desenho. Isso porque está na camada de baixo. A camada de cima tem prioridade, é a cor que vai aparecer. Então se a gente inverte a ordem das camadas, agora o vermelho começa a aparecer na pintura que a gente está fazendo. Isso tem uma utilidade muito grande no desenho, porque às vezes a gente está pintando e não precisa ficar apagando ali as extremidades, a gente só pinta uma camada por cima ou apagar de baixo para dar aquele acabamento e isso economiza muito tempo do nosso desenho. E também é uma coisa que não dá para fazer ali nos desenhos a lápis e tudo mais. Então é mais uma dessas ferramentas da arte digital que além de otimizarem nosso tempo, talvez fique até melhor também. E agora que o vermelho está aparecendo, a gente pode simplesmente apagar ali as partes que sobraram um pouco mais nas extremidades do retângulo que a gente desenhou. E essa é uma das ferramentas mais úteis que eu considero na arte digital. A quarta ferramenta, na verdade, são várias ferramentas. São as ferramentas de atalho, que a gente clica nesse circulozinho aí no meio e vão aparecer várias opções. A gente pode clicar na primeira, que vai voltar para o pincel que a gente estava usando antes. Então você pode oscilar ali entre os dois pincéis principais. Se você costuma usar lápis e borracha, você pode ficar ali alternando entre os dois. E se você arrastar o lápis ou a borracha que você está usando, o pincel, independente de qual seja, você vai variar o tamanho dele. Então se você arrastar para a direita, vai aumentar. E se você arrastar para a esquerda, vai diminuir o tamanho do traço. Eu pintei essa parte para mostrar o atalho de voltar atrás. Se você clicar duas vezes na parte inferior esquerda, vai voltar para como estava o desenho antes. E se você apertar duas vezes para frente, vai voltar para como estava o desenho depois que você fez o traço. Você pode colocar ali também no modo transparente, caso você crera usar como borracha. E essa última opção da parte direita, você inverte a tela. É como se você colocasse um espelho ali e o seu desenho fosse para o outro lado. Se você apertar novamente, vai para a posição que estava antes. E arrastando para cima ou para baixo o pincel que você está usando, você altera a opacidade dele. E a ferramenta bônus, que é aquele negócio que vai dar um boom no seu desenho, é aquela ferramenta que eu queria ter conhecido desde o primeiro dia que eu comecei a usar o Autodesk. No início, eu colocava os efeitos de sombra nos meus desenhos, simplesmente indo lá na palheta e escolhendo uma tonalidade mais escura ou mais clara. Só que tem como fazer isso de um jeito mais automático. Você vai nas opções da camada e vai em multiplicar, para colocar os efeitos de sombra. Obviamente, em uma camada de cima, da que você pintou a cor base. E automaticamente, vai escolher uma tonalidade que é mais escura, a da que você usou no seu desenho. Então, ao invés de você precisar ir lá na palheta e escolher uma tonalidade mais escura ou mais cara, você pode simplesmente mudar ali a configuração da camada para que isso seja automático e você não precise ficar muito tempo escolhendo a tonalidade. E para os efeitos de luz, você vai em sub-exposição de cores, sub-exposição, não confedi com super-exposição, e aí, é uma tonalidade mais clara. Então, onde vai estar batendo a luz ali, você coloca. Quis fazer ali uma forma de esfera. E, claro, também a camada de luz tem que estar acima da camada de cor base também, assim como a camada de sombra. Escolhi esse pincel para dar uma espalhada nas cores, para não ficar muito definido, né, os efeitos de luz e sombra. Eu acho que quanto mais sutil, melhor nessa parte. Depende do seu estilo de desenho também. Então, você vai usando esse pincel para espalhar ali as cores que você está usando. Pode ficar com um efeito bem da hora. E eu espero que esse vídeo te ajude a desenhar melhor no Autodesk Sketchbook.